Quero o barco deste mundo E também no mar profundo E vou buscar você pra amar Os planetas já caíram E os deuses já me virão Passar, voar o seu olhar Alessandra, Alessandra, Alessandra Na demora desta espera Alessandra dorme nela Flores, ruas, serão suas E em cores de universo Alessandra vê meu verso Passar, voar o seu olhar Alessandra, Alessandra Alessandra, Alessandra vê Alessandra, Alessandra, Alessandra vê Alessandra, Alessandra Obrigado.